Mãezinha do céu, eu não sei rezar Eu só sei dizer que eu quero te amar Azul é seu manto, branco é seu véu Mãezinha, eu quero te ver lá no céu Mãezinha, eu quero te ver lá no céu Mãezinha do céu É um presente de Deus começar o nosso programa Caminhando com Jesus Nos passos da Virgem Maria pela rede católica da igreja Com este som, esta melodia celestial Eu sempre digo para o Brás É o segundo ano que eu fui para a Canção Nova E eu participei do Luau Esse ano vai ser com certeza mais um ano de graça Mas eu participei e eu posso dizer O que eu vi, o que eu experimentei neste Luau Só com este som É um som, é uma melodia que vem do céu Que entra E quando eu vejo aquela multidão de jovens sentados A madrugada inteira Experimentando de Deus Num mundo tão agitado Que a gente anda E quando a gente pode experimentar de Deus Através de uma unção dessa Eu digo para você Verdadeiramente esse é o caminho Que Nossa Senhora preparou Para cada filho dela Quero consagrar a tua vida, Nossa Senhora E esse programa de hoje também Ó minha Senhora Ó minha Mãe Eu me ofereço toda a vós E em prova da minha devoção para convosco Eu vos consagro nesse dia Os meus olhos Os meus ouvidos A minha boca O meu coração Inteiramente todo o meu ser E porque assim sou vossa Ó incomparável Mãe Guardai-me Defendei-me Como coisa e propriedade vossa Amém Eu quero já ofertar esse Esse dia de hoje Pela vida do Rodrigo Ferreira Que está no hospital Pedindo toda a intercessão De Nossa Senhora Pela cura E a libertação dele Pela Marcia Estela Escobar Escreveu tão grande Que deseja ficar grávida E hoje nós queremos rezar De maneira muito especial Por você E ouvindo a palavra Eu já peço que Toda a força da palavra Já seja uma oração por vocês Que estão aí Assistindo Participando E que tem um pedido Um grito Que com certeza Deus já ouviu Então Nós temos a presença Do João No nosso programa E o João e o Brás Gostaram do programa Caminhando com Jesus E nós queremos Que vocês voltem Muitas 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 Vezes É a casa da mãe Então você vai Partilhar a palavra Conosco Amém Essa palavra É profética Para mim e para você Está em Gálatas Capítulo 4 Versos 6 e 7 A prova Católica No número 969 Onde vai dizer Que o teto da igreja Não é de vidro Porque o teto da igreja É a Virgem Maria Ela é uma mãe protetora E essa palavra Nos leva Essa é a maternidade De Maria Nós não podemos dizer Nunca que nós somos Órfãos Porque Nossa Senhora Está em nossa vida Ela está na vida Até dos filhos Mais rebeldes Até dos filhos Que tem dificuldade De amar ela E eu gosto Sempre de dizer É esses filhos Que Nossa Senhora Ama ainda mais Nossa Senhora Está acolhendo você Como a irmã Zélia Dizia O pedido do teu coração Sabe por quê? Porque ela é Uma mãe amorosa Uma mãe que cuida Dos detalhes Em João capítulo 2 Nas bodas de Caná Nossa Senhora Foi a primeira A ver o detalhe Que a alegria Estava para faltar Eu gosto de dizer Que Jesus Estava lá todo feliz Ele olhava As almas Ele via as almas Mas Nossa Senhora Viu os detalhes E ela viu o detalhe Que o vinho Estava para acabar Isso na sua vida Meu irmão O vinho está para acabar É Nossa Senhora Que vai enxergar Esse detalhe E é ela que vai pedir Para Jesus Eu quero contar para você Um testemunho Muito breve E depois o Braz Vai poder complementar isso Hoje nós temos A urgência De amar com gestos Concretos A igreja está cansada De pessoas que Pregam com falácia Com retórica Com eloquência Nós precisamos De gestos concretos Um dia nós estávamos No santuário Nossa Senhora de Fátima Em Araxá Minas Gerais Véspera do Dia das Mães Aos pés da imagem De Nossa Senhora de Fátima Muitas rosas Uma irmã Me cutuca no ombro E diz Nossa Senhora Falou comigo E ela pediu Para a gente Pegar essas rosas E nós vamos Para a Avenida João Paulo II Eu quero dizer Para você meu irmão Na minha cidade A avenida Que tem o nome Do santo A avenida Que tem o nome Do santo Das famílias O santo Da juventude É um antro De perdição De prostituição E aquela minha irmã Me chamava Para uma missão Diferente Porque pregar Para quem está Na igreja É fácil Agora pregar Para travestis E eu virei Para ela E falei assim Se é Nossa Senhora Que está mandando Então a gente vai Eu sei que o padre Vai brigar com a gente Porque vai chegar aqui Amanhã No dia das manhã As rosas Não vão estar aqui mais Eu até pensei Em desistir Talvez ali no início Mas Nossa Senhora Nos convenceu Porque era a voz dela Quando nós chegamos No primeiro grupo De travestis Eu falei assim O que a gente vai pregar Vamos pregar Sobre o amor de Deus 1 João 4 Verso 4 Deus é amor É a pregação mais eloquente E mais certa Para fazermos Quando a gente não tem Inspiração nenhuma A gente fala do amor de Deus Porque é a pregação Mais poderosa que existe Deus te ama Pronto Essa é a maior pregação Que nós podemos fazer Mas naquele dia Quando eu fui falar Para o travesti Deus te ama Ele estende a sua mão Dizendo Não fala nada Então irmã Zélia Nem o Deus te ama Eu consegui pronunciar Quando eu cheguei Ele estende a mão Dizendo Cala a sua boca Como se dissesse Eu não quero ouvir nada Ele olhou para mim Irã Zélia E disse assim Se você for falar Que Deus me ama Não perca o seu tempo Porque muitas pessoas Passam aqui Tentando essa pregação Conosco E ele disse Eu estou cansado De falácia Eu quero Gestos Concretos Parece que ele sabia Mais de Bíblia Do que eu naquela noite 1 João 3 Verso 18 Filhinhos Amai-vos uns aos outros Não com palavras Mas com gestos concretos Quando ele me falou Quando ele me falou isso Me desarmou O que me salvou As rosas De Nossa Senhora As rosas Quando eu estendo uma rosa O travesti Abre os braços E ele diz Eu quero as rosas Mas antes eu quero um abraço Jesus me lembrava E Nossa Senhora me lembrava Naquela noite Que as nossas pregações Precisam ser de gestos concretos Quando Nossa Senhora Entra na nossa história Nos mostrando que nós Não somos órfãos Ela nos convida A amar com gestos concretos Isso é maravilhoso Isso é maravilhoso Olhar para o coração Imaculado de Nossa Senhora E ver que ela nos pede Gestos concretos Então eu quero dizer pra você Ame Não com palavras Mas com gestos concretos Porque esta mãe maravilhosa Que está decretando na sua vida Você que se sentia órfão Você não é órfão Porque você tem Maria Na sua história Queira você Queira você não Ela está na sua história Te acolhendo como filho Em nome de Jesus Sabe a beleza De olhar pra esta mãe De aprender da escola Dela É isso A mãe nos ensina a amar E a mãe ama os filhos Do jeito que eles são Ela abraça o filho E aquele filho mais rebelde Mais distante É porque parece que ela tem mais amor Mais misericórdia Que nós aprendemos com Nossa Senhora A não julgar A não criticar as pessoas Somente amar Amar com atitudes E nós vamos sair Para o nosso intervalo Cantando E experimentando Este abraço De Deus Tem muitas pessoas No mundo Que ela precisa de abraço Ela precisa de gesto concreto Esta é a verdade E se nós Amamos com atitudes O milagre acontece Porque é Deus O Senhor Do milagre E você então Possa cantar Como a irmã Zélia disse Assumindo que você Não é órfã Assumindo que o catecismo Diz no 969 Ela é a nossa mãe Ela é o nosso teto Ela é a nossa protetora Mãezinha do céu Mãezinha do céu Eu não sei rezar Eu só sei dizer Que eu quero te amar Azul é seu manto Branco é seu véu Mãezinha eu quero te ver Lá no céu Mãezinha eu quero te ver Lá no céu Mãezinha eu quero te ver Olá estamos de volta Com o nosso programa Caminhando com Jesus Nos passos da Virgem Maria Pela rede católica da igreja Alegria imensa hoje Este programa está muito lindo Com a presença de tanta gente linda nele Que bom E nós queremos que você colabore Que essa obra tem precisa manter no ar Essa TV tem que ter a tua ajuda Se torne um associado nosso Ligue já 4132216060 Tecle 1 Ou pode também acessar o nosso site Padre regional do manzote.org.br E agora queremos apresentar o nosso querido e amado Brás que vai dar o seu testemunho lindo agora para nós Que alegria estar aqui irmã Primeiro bloco A gente refletia da ação do amor de Deus no gesto do amor Eu trouxe uma surpresa aqui Vocês vão acompanhar agora Cuidado Tira as crianças da frente da TV Mas eu peço que o diretor mostre aqui Dá esse close no iPad aí Você vai entender Esse cara aí Aos 28 anos de idade Fumava Bebia Usava drogas Vivia no mundo da prostituição Sexo, droga e rock'n'roll Deu uma trombada com Deus Através da acolhida De um abraço É esse cara que vocês estão vendo Vocês viram no iPad É esse aqui que está falando para você Esse cara Que fez uma experiência Com o amor de Deus Através do carinho de Nossa Senhora Como isso aconteceu? Eu tenho um livro que também está aqui na mesa O Impossível Ele Pode Realizar Lançado pela editora Canção Nova E que eu narro na íntegra Isso tudo Mas fazendo em síntese Eu falava Eu falo no meu livro Eu nasci na família simples Eu vim da roça Do interior E eu perdi meu pai muito cedo Oito anos de idade Meu pai Teve um ataque cardíaco Fulminante Morreu E fui eu que encontrei Meu pai morto Carpindo um quintal Então assim Foi muito traumático E sei que para resumir Aos dez anos Eu fui para a rua Eu sepumentei as ruas Já pedi comida na rua Irmã Eu já É uma história muito linda Dada pelo amor de Deus E aquela frase Que sempre me via Cadê Deus? Onde está Deus? Por que Deus me abandonou? Mas aos dezoito Para dezenove anos Eu comecei A namorar A renovação carismática Através de uma namorada Também Uma menina Que eu tocava na noite Continuo tocando na noite A diferença é a luz Que está iluminando A minha noite Hoje Então É um testemunho muito rico Eu sou músico Profissional Desde os 14 anos de idade Hoje eu vou fazer 47 E Passei as vicissitudes Que a vida oferece São Francisco dizia assim Quem anda com porco Lava-te come Quem vai no chiqueiro A lama Fica fedendo E o mundo é isso Ele oferece as vicissitudes da vida Um cenário natural da vida Está na rua Mas oferece o que? Drogas Oferece bebida Oferece sexo Droga e rock and roll E aos 28 anos de idade No ápice Eu era um empresário Bem sucedido Esse cara aí Do iPad Você está vendo Então Eu tinha uma companhia Mini companhia de rodeios mecânicos Um touro mecânico Uma banda de country music Eu tinha Sonorização Era um dos caras Lá no Espírito Santo Que eu mando um abraço Tinha uma banda Tocava Era vocalista Eu sou gaitista também Daqui E Mas eu tinha muitas coisas Eu achava Então eu tinha carro Aquele menino da rua Que fumava Que bebia Que foi pra rua Conseguiu vencer Na vida e no mundo Lá Mas não conseguia achar O que preenchia totalmente Algo pra preencher O teu coração Que ele buscava Que era Jesus Que ele só ouvia falar Só ouvia falar E no ato de misericórdia Um dia Eu caí de paraquedas Lá na Canção Nova Eu falei uma vez Aqui no programa Que Minha mãe rezou Praticamente como Santa Mônica Pra mim Que eu quero O roteiro se repete O personagem Muda só o ator Mas o roteiro é o mesmo Deus ele é muito sábio Olhe as histórias E eu resistia Ao amor de Deus Como Santo Agostinho E no alto Da minha vida Então eu já tinha lá Um caminhão Na garagem Lá no meu trio elétrico Já tinha minha sonorização Já tinha uma motoca Muito legal Os meus sonhos materiais Estavam tudo Eu tinha Estava se concretizando Uma boa conta No banco Eu não quebrei Pra vir pra Deus Não Não quebrei Não que você tem que quebrar Pra conhecer Deus Tá bom Mas eu achava assim Então já tinha uma caminhonete Tinha minha moto E tal Mas eu ficava um vazio Um vazio Um vazio Um vazio Eu chegava na madrugada Em casa No meu apartamento No centro da cidade Onde eu morava Linhares Espírito Santo Cadê Deus O que que falta Meu Deus Eu tenho tudo Mas não tenho nada Eu não tenho paz E um dia Na oração de minha mãe Eu não morava mais com ela Morava no meu próprio apartamento E um dia eu cheguei na casa De minha mãe Tinha uma certa televisão Graças a Deus As TVs Católicas Irmãs Existem É uma graça de Deus Essa TV Essa TV É uma graça de Deus Tenho certeza que tem gente agora Ouvindo esse testemunho E sendo contagiado Peraí O que aconteceu com ele Então pra resumir Irmã Eu fui na casa de minha mãe Minha mãe ia fazer aniversário Eu falei assim Mãe O que você não quer de aniversário Minha mãe Interior lá Ela só escutava Eu era de mal com um irmão Falava com um irmão Irmão de sangue Meu irmão mais novo Léo Que eu amo muito E meu irmão tinha dado Ela tinha um radinho Que ela usava Ela usava pegando Só a canção nova Ela escutava a canção nova As redes de rádio Aparecidas Só pelo rádio E aí um dia Minha mãe falou assim Eu quero uma TV Uma TV nova Então eu fui lá Comprei uma televisão Um videocassete também Já dei um tratamento E meu irmão foi De ciúme Foi lá e deu Uma antena parabólica Minha mãe só ligando A televisão na parabólica Só assistia a parabólica A canção nova A século XXI A rede de vida Só as TVs católicas E aí um dia Eu cheguei na casa De minha mãe Presente Mais do final do ano Mãe que a senhora Quer ganhar de Natal Esse ano Eu quero Que você vai pra canção nova Um dia Vai comigo pra canção nova Vai ter um encontro Na canção nova Eu falei Não, esse negócio O povo só sabe pedir dinheiro Pra ajudar a obra Não dá dinheiro pra ninguém Porque eu tinha raiva Da canção nova Quando eu ia na casa Da minha mãe Ao meio dia Eu chegava lá Minha mãe ligava já Pra ver se passava Um programa de música Pra ver se eu gostava Brás Brás Você tem que ir Nessa canção nova Ela tem uns músicos Que tocam igual você Assim Vocês tocam na baile Na noite E pra resumir Irmã Um dia Eu fui pra São Paulo Numa feira E nessa feira Era uma data Que minha mãe Ia pra Minha mãe Tava indo Para a canção nova Eu resolvi ir lá Na canção nova Só pra fazer Um gostinho Pra minha mãe Fazer uma média Pra minha mãe Vai Brinca com a mãe E aí Chegando lá Na canção nova Eu caí de paraquedas Naquele lugar Chegando lá Eu dei uma trombada Com Deus Como? Pra valer mesmo Eu vi o Dunga pregando E tinha um certo Dom Alberto Taveira Nossa Pregando do amor De Deus Pronto E aí eu sou um cara Que sempre desafiei Deus Você tem que falar comigo E Dom Alberto pregava Do amor misericordioso De Deus O amor misericordioso Eu falei assim Se esse homem Tá falando Tudo que foi dito aqui Eu nunca conhecia Eu sabia nem rezar O terço irmão Se Deus realmente existe E eu chorava Chorava Aquilo que a gente vê Acontecer no Luau Hoje Nos encontros E quando Eu falei assim Se Deus existe mesmo Se isso aqui Não é um circo Não é uma palhaçada E Deus existe Ele tá falando comigo Porque eu não sabia O que eu tava sentindo Esse homem que tá aí Era Dom Alberto Tá pregando Eu nunca tinha visto Dom Alberto Ele vai falar comigo Vai me acolher Eu era cabeludo Igualzinho tá aqui A foto vocês tão vendo Era esse cenário aqui Esse cara aqui Então eu cheguei Olhei assim Eu tava todo de preto Eu lembro Eu usava botas Cabelo comprido Usava uns brincos Então quando eu cheguei Em frente Na hora que deu o intervalo A canção nova Lá no palco Era um palco de madeira Ainda Eu cheguei E gritei assim Dom Alberto Aquele homem grandão Assim Ele só fez isso Abriu o braço Falou assim Vem cá Vem cá E me deu um abraço Ele só fez isso Me deu um abraço E falou no meu ouvido Bem-vindo aos braços do pai Esse abraço que eu te dou É um abraço de pai E daí Eu tive a graça De ter Dom Alberto Como diretor espiritual Fiz uma confissão Que há mais de 10 anos Eu não confessava 10, 15 anos Eu acho 20 anos E ali eu fui de novo Na missa E ali começou a minha história Isso tem 18 anos Eu estou aqui Hoje Dizendo que pra você O foco da coisa Essa canção que nós vamos tocar agora Diz isso Pode falar Quero dizer pra você Eu quero dizer pra você Brás Que nós vamos sair pro nosso intervalo Cantando esta canção Deixando com que esse som Ele possa Entrar No coração de pessoas Que estão doentes agora De pessoas que estão acamadas De mulheres Que hoje Como pedido Querem engravidar Então eu quero pedir Pro Espírito Santo agora Que através desta melodia Milagres As pessoas Sejam libertadas De verdade Não sei o que você está vivendo em casa Não sei como são as suas noites Se elas são traiçoeiras Se elas são vazias Não sei Só sei que se ainda Se houver noites traiçoeiras E se a cruz estiver pesada Cristo está contigo Como estava comigo Mas eu não sabia Mas agora eu tenho certeza E esse Deus Que eu quero que você experimente Através do refrão Desta canção Desta canção Desta canção Desta canção Desta canção Olá, estamos de volta com o nosso programa Caminhando com Jesus nos Passos da Virgem Maria Pela Rede Católica da Igreja E hoje o nosso programa Verdadeiramente, eu creio Principalmente no meu coração Deus está fazendo muitos milagres aqui Porque não tem coisa mais Assim, maravilhosa Do que escutar Testemunhos Que marca a nossa história, nossa vida E pra você que nos escreveu Aurora da Ariva De Porto Alegre, Rio Grande do Sul Quero dizer pra você que teu pedido Vai com certeza ser ouvido por Deus Leopoldo Busato de Castro Deus fará uma obra nova na tua vida Também quero pedir pela Márcia Aparecida Florete A sua intenção também Será guardada no coração de Nossa Senhora O Roberto Vinícius dos Santos O Carlos Também E a Margarita Com certeza Deus já escutou O clamor A tua súplica E claro E claro a Márcia Estela Escobar Que deseja tanto Engravidar Nós queremos orar por você agora Queremos cantar Queremos que o céu entra Neste lugar que é a tua casa O teu lar E a tua vida Nós queremos profetizar Aquilo que está em Romanos 5, 5 A esperança não engana Aquilo que está em Marcos 11, 24 Tudo que pedires em nome de Jesus Credo que já recebeu Será dado Aquilo que está em Efésios 3, 20 Pela virtude daquele que opera em nós Deus pode fazer Infinitamente mais do que pedimos Ou imaginamos Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Profetiza, profetiza Canta Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Mais uma vez Com Nossa Senhora Tudo vai ficar bem Força querido Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Onde você estiver Pai a mão no seu coração Escuta isso Eu não sou orfão Eu não sou orfão Tenho os carinhos de uma mãe Eu não estou só Eu tenho o colo sempre que eu precisar Descansar Escuta isso Eu sou amado até o ciúme E Deus só quer Que eu seja feliz Maria foi Jesus Que me entregou a ti E me consagrou Agora cantemos Tudo vai ficar bem Vem Espírito Santo Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem O Espírito Santo nos ajuda A crer em sua verdade Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Eu não sou orfão 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 O Senhor me mostra Nossa Senhora entrando em vários lares E a visão é bem clara que Nossa Senhora vem com passos firmes Os mesmos passos firmes que ela utilizou para visitar sua prima Isabel Escuta, escuta a voz de Nossa Senhora dizendo xalom Escuta a voz de Nossa Senhora dizendo filho Vai ficar tudo bem, tudo vai ficar bem É a voz de Nossa Senhora na nossa história Você que está bebendo, está na frente da televisão Se embriagando e dizendo eu vou morrer Vou morrer de beber Eu não quero mudar, eu não quero Mas o Espírito Santo que move em você Ele te diz agora Nunca mais você vai conseguir beber Em nome de Jesus O Espírito Santo te vizinho agora Te liberta Talvez você está olhando aqui O Brás e dizendo isso não vai acontecer comigo Porque eu não quero mudar Mas o Espírito Santo Ele te dá a graça neste momento De se libertar desta prisão Desse mundo da bebedeira Da ogia, do pecado Cante isso Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Acredita com Nossa Senhora e canta Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Você moça está em frente à TV agora Você estava acompanhando o programa Você viu o testemunho Você viu que Quando eu falei Que eu fui Como experimentei a renovação Quando uma namorada me levou Jesus zodísca isso pra mim Foi isso que aconteceu com você Você Moça Fala Você, mulher Você conheceu a renovação Você começou as coisas de igreja Através de um namoro E agora você encontra totalmente frustrada Porque o seu relacionamento acabou Você está se sentindo Abandonada por Deus Abandonada por Deus Não, 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 não Nada pode ser maior que Deus na sua vida Esse namoro Como aquele Eu achava que aquela menina Era a mulher da minha vida Eu achava que era a mulher Pra minha vida Não, não, não Foi só uma isca de Deus Para que eu experimentasse O amor de Deus Logo depois Porque quando você conhece Você começa a experimentar A semente do amor de Deus E foi isso que aconteceu com você Não vai mais A semente fica ali plantada Dentro de você E agora está nascendo Foi só um Um atrativo Deixa, vira a página Começa de novo Dá um tempo pra você Dá um tempo pra Jesus Não pense no namoro Calma, calma, calma A sua vida vai continuar Vai continuar Vai continuar A página vai virar E tudo vai ficar bem Eu como Levita Quero deixar uma profecia Neste momento A todos os ministros Que passarem Por este programa Principalmente a irmã Zélia Agora, toda a equipe Recebam Neste momento O novo ministério O ministério do amor Quero profetizar Sobre a vida do Braz Que onde chegar Esse som do céu As pessoas serão transformadas Sobre a irmã Cláudia Uma unção nova Sobre o Marquinhos Uma unção que vem do céu Para que aquilo que estava No coração de São Luís No parágrafo 116 do tratado Cantar e fazer com que cantem Cânticos em honra Nossa Senhora E que você receba Pela última vez Essa profecia Tudo vai ficar bem Na sua história Creia, querido Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Só mais uma vez Nossa Senhora vai cantar pra você Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Nós vamos terminar o nosso Hoje, o nosso programa Com essa alegria Decretando Determinando Profetizando Como João disse Na nossa vida e na tua Tudo vai ficar bem Até a próxima semana Com a graça de Deus Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar Legenda Adriana Zanotto